Fala galera, aqui é o Jean Carly, seja bem-vindo ao ANZ Figures Hoje, nada mais nada menos, estou trazendo pra vocês aqui a cobertura do Mecha Frieza Cara, surpreendeu tá? A Bandai surpreendeu porque ela fez do jeito que a gente gostaria que fosse Sem mais, nem menos, uma escultura nova É uma escultura que não aproveita o corpo antigo do Frieza da forma final lá Tanto 1.0 quanto 2.0, que é basicamente a mesma coisa O Mecha Frieza não, o Mecha Frieza é totalmente diferente O que é bom, muito bom Enfim, antes de trazer as coberturas e as informações aqui dele Eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal Estamos bem próximos de alcançar o tão importante, o tão famigerado mil inscritos Então se inscreve aí e se puder, manda pro teu amigo aí que coleciona Pra ele tá vendo aqui, conhecer o canal, curtindo, se inscrevendo pra ajudar também Vai ajudar demais se você fizer isso Comenta aí o que você achou do Mecha Frieza e bora lá, bora ver aí as informações que a gente tem dele Bom, ele, ao que tudo indica aqui, ao que tudo consta, ele é Premium Bandai Você só consegue encontrar informações dele aqui na loja da Premium Bandai E já tá falando por lá Que a pré-venda vai abrir em 4 de agosto, às 3 da manhã Então já abriu já, né? Quem quiser já fazer uma pré-venda desse Mecha Frieza já pode fazer na loja da Premium Bandai Enfim, vocês estão vendo aí algumas imagens passando E ele é simplesmente, pô, perfeito É uma escultura nova, como eu disse Aproveita da capacidade desses novos corpos aí 3.0, né? Então tá bem bonito esse Mecha Frieza aí A escultura dele, a pintura dele ali Com aquele cromado ali na parte de metal Combinando muito bem com o branco Tá muito bem feito mesmo A gente vê aí as carinhas que ele vem Carinha gritando, carinha com os dentes rangendo Sorrisinho Sorrisinho ali meio que os dentes aparecendo Mãozinha ali pra fazer a gente super nova Enfim, muitas coisas Mas certamente, certamente O que é mais interessante aqui É que ele vem com o corpo dividido no meio Como que a Bandai fez isso aqui? Eu tentei entender se, sei lá, você vai arrancar o tronco e colocar Se vem algo separado Eu não sei Eu não entendi Se alguém souber me explicar aí o que aconteceu O que a Bandai fez de engenharia ali Pra fazer esse Frieza dividido no meio Eu vou ficar feliz de saber aí como que foi feito Mas pelo que eu tô vendo aqui eu não entendi Mas tem, cara Tem e tá ali Vem com uma basezinha Vem com a parte dividida no meio Pra deixar especialmente aí com o Tranks, cara Essa é uma peça que complementa a figura do Tranks De maneira precisa, de maneira perfeita Se você tem um Tranks aí e conseguir ter condições de arrumar esse Mecha Frieza aí Certamente tem que deixar os dois expostos assim O Tranks ali picotando o Frieza, né? Bom, tá bem legal mesmo Muito bonito aí Eu curti bastante desse Mecha Frieza Se eu fosse alguém que, sei lá Vivesse pedindo essa figura aí Eu não teria nada a reclamar Porque realmente tá muito perfeito Ele tem lançamento previsto para abril de 2024 Então só ano que vem Tem tempo aí pra quem quiser Essa figura aí De juntar um dinheiro De, né? Se preparar Eu particularmente não sei se vou pegar Vai depender muito do preço aí Aqui na loja da Premium Bandai Já tá 85 dólares 85 dólares aí Dá em torno de, pô, mil reais? Tá ligado, né? Por aí mesmo Convertendo vai dar, pô, 425 Aí você vai colocar frete, importação Chega a 500, 600 reais esse Mecha Frieza aí Esse preço não me brilha os olhos Eu não tenho muito interesse numa versão assim do Frieza Uma versão que ele aparece em dois episódios aí Mais ou menos É só legal de deixar De ter um complemento ali Pra deixar com o Tranks Mas só isso Eu aqui particularmente Então acho que não vale a pena Por não ter muito apreço pra essa figura Mas se você coleciona o Z Se você já tem o Tranks aí Que é, pô Fazer essa cena icônica aí Que a gente tem na foto Vai fundo, cara Mas com certeza é uma excelente figura aí Que vai valer muito a pena Pra quem comprar Conseguir comprar, né? Bom, essas são as informações envolvendo esse Mecha Frieza aí Bastante itens Bastante qualidade que a gente vê na peça Muito bem feito aí o trabalho da Bandai É isso então Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.